Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmão e hoje você vai conhecer a Universidade Federal de Viçosa, um dos espaços de ensino mais importantes do Brasil. E além de uma instituição de ensino, é um lugar lindo, incrível para você conhecer e passear. E hoje você vai visitar essa universidade junto comigo. Então aperta o cinto e bora para o vídeo! O campus da Universidade Federal de Viçosa fica localizado na zona da Mata Mineira, a 225 quilômetros de Belo Horizonte. A Universidade Federal de Viçosa é uma das instituições de ensino superior mais antigas do Brasil. E é conhecida principalmente pelos seus cursos nas áreas de ciências agrárias. A gente está chegando na UFV e vocês vão observar que bem na entrada tem quatro pilastras. Essas quatro pilastras representam o lema da instituição, que é Estudar, Saber, Agir e Vencer. Lá em 1926, quando essa instituição de ensino surgiu, ela era chamada de Escola Superior de Agricultura e Veterinária. E pouco mais de 20 anos depois, passou a ser chamada de Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. Ela se tornou, de fato, Universidade Federal de Viçosa em 1969. Além desse campus maravilhoso que a gente está vendo, a UFV tem outros dois campus. Um fica em Florestal, na zona metropolitana de Belo Horizonte, e o outro em Rio Paranaíba, que fica na região do Alto Paranaíba. Mas eles são recentes. Eles foram fundados em 2006. Inclusive, uma curiosidade. A cidade de Rio Paranaíba tem só 12 mil habitantes. E é a menor cidade do Brasil a abrigar um campus de uma Universidade Federal. Minas e suas cidades pequenas repletas de peculiaridades, né, meus amigos? Música Na abertura, eu comentei com vocês que a UFV era uma das mais importantes universidades do Brasil. E não é exagero, meus amigos. Ela já esteve três vezes entre as 100 melhores instituições de ensino superior do mundo nas áreas de ciências agrárias e florestais. E está no ranking de melhores instituições de ensino superior de Minas Gerais. O colégio de aplicação da UFV, chamado Colune, já foi eleito por sete vezes seguidas o melhor colégio público do Brasil. E quem diz isso são os dados do Enem. As notas dos alunos sempre estiveram lá no topo do ranking. Música E bem do ladinho, fica o Espaço Acadêmico e Cultural Fernando Sabino. Duas construções completamente diferentes, porém ambas deslumbrantes. Lindas demais! Música O Bernardão sediou por muitos anos as atividades acadêmicas e administrativas da Escola Superior de Agricultura e Veterinária. E ela foi fundada pelo ex-presidente Arthur da Silva Bernardes. Por isso, o nome do edifício. Isso lá na década de 20. Música Atualmente, não tem mais aulas aqui. Mas ainda acontecem várias atividades administrativas da universidade. Música 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 Além dos cursos de ciências agrárias, dentre eles agronegócio, agronomia, ciência e tecnologia de laticínios, engenharia agrícola, veterinária, zootecnia e outros, a UFV também oferece cursos de graduação em outras áreas que são tão bons quanto, viu? Aqui tem cursos de administração, arquitetura, bioquímica, computação, ciências biológicas, contábeis, econômicas e sociais, comunicação social, dança, direito, economia doméstica, educação física, enfermagem, várias engenharias, pedagogia, física, história, matemática, letras. Tem também nutrição, química, serviço social e outros. São muitas opções para os alunos trilharem aí caminhos brilhantes no seu futuro profissional. Música E além dos cursos de graduação, a UFV oferece ensino médio, ensino técnico e programas de pós-graduação. Ou seja, o aluno pode trilhar toda a vida acadêmica dele aqui. E tem cursos à distância também. Música Agora a gente está dentro do espaço acadêmico e cultural Fernando Sabino. Ele leva o nome do escritor mineiro Fernando Sabino e aqui acontecem atividades artísticas, shows, exposições e outros eventos. Não só para os estudantes, mas para todos os moradores de Viçosa. Música Esse é um galpão bem grande que fica perto do espaço acadêmico e cultural Fernando Sabino. E é aqui que são realizadas formaturas da instituição. Formaturas enormes que são muito celebradas aqui na cidade. Música E aí, você está gostando de conhecer mais sobre a Universidade Federal de Viçosa? Então, eu queria te convidar para curtir esse vídeo, deixa aí o seu like e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita para ativar o sininho de notificações, porque assim o YouTube te avisa sempre que a gente lançar vídeo novo e tem vídeos novos toda semana. Música Você também pode ser membro aqui do canal e fazer parte da nossa família. É uma forma que você tem de ajudar a gente a continuar com esse projeto e vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento. Música Os cursos, eles são separados de acordo com as suas áreas, né? Aí, aqui nesse campus de Viçosa, ainda funciona a Biblioteca Central, a Reitoria, as Prós-Reitorias, as Diretorias e Secretarias dos Cursos. O Colégio Colune também fica aqui dentro do campus. E aqui tem até um supermercado, meus amigos, o Supermercado Escola. Aqui também funcionam três restaurantes universitários, que ao todo oferecem café da manhã, almoço e janta. Os estudantes pagam a partir de R$ 0,95 para tomar café e R$ 1,90 para as refeições principais. Bem barato, né? Visitantes também podem almoçar aqui e pagam R$ 8,50. Música Tem vários programas que facilitam o acesso dos jovens à universidade. Dentre eles, a Bolsa Alimentação, o Auxílio Cresce, a Moradia Estudantil, onde a faculdade oferece alojamentos masculinos e femininos gratuitos aos estudantes que têm algum tipo de vulnerabilidade econômica. Claro que as vagas são limitadas, né, pessoal? E aqui também tem vários espaços de convivência para os alunos, como o DCE e o Porão, onde acontecem sessões de cinema. Essa é a Vila Gianetti. Aqui tem várias casinhas parecidas no estilo modernista. São muros sem cercas rodeados por árvores. Aqui funcionam alguns dos espaços institucionais da UFV, como museus, secretarias e o Parque Interativo de Botânica. No passado, nessa região, funcionava o conjunto residencial dos professores da UFV, inclusive professores estrangeiros. Os professores vieram morar aqui porque boa parte não era da cidade. E quem ajudou a construir foi o Américo René Gianetti, um secretário de Agricultura que dá nome ao espaço. Em homenagem a ele, a vila se chama Vila Gianetti e fica bem do ladinho do campus. Música Uma grande vantagem desse campus é que ele é todo plano, então você consegue se deslocar com muita facilidade. E se tiver que percorrer longas distâncias, consegue fazer isso tranquilamente de bicicleta, por exemplo. A galera que não é estudante também usa muito esse espaço, principalmente para praticar atividade física. Música Outra super vantagem desse campus é a localização dele. Muitas vezes um espaço grande como esse fica mais afastado da cidade, né? Mas a Universidade Federal de Viçosa não. Ela fica numa região extremamente central. Então você sai daqui e se depara com um comércio gigantesco, cheio de restaurantes, lojas, bancos e tudo que os estudantes e demais moradores precisam, né? E eu vou te mostrar no próximo vídeo os arredores aqui da UFV, assim como as outras partes da cidade de Viçosa. Então, aguardem porque muito em breve vocês vão saber mais sobre a cidade que fica essa, que é uma das mais lindas universidades do Brasil. Música Principalmente na área de ciências agrárias, como a Semana do Fazendeiro. Esse evento é super tradicional e reúne produtores rurais, empresários e familiares para network, cursos, leilões. Tem estandes, tem atividades culturais como shows, exposições e outras atrações. Apesar de ser mais voltado para o público agro, ele é aberto para todo mundo e dá para todo mundo participar. Tanto estudantes também quanto a população aqui de Viçosa. Ah, e também tem a Semana do Produtor Rural, um evento que acontece há mais de 50 anos e reúne alunos e profissionais que atuam nas áreas das ciências agrárias. Música Outro evento famoso e quase centenário que acontece aqui é a Marcha Nico Lopes. A Marcha Nico Lopes tem caráter crítico e serve para os estudantes reivindicarem e debaterem a respeito de assuntos políticos e culturais. O nome da Marcha, Nico Lopes, homenageia uma das mais importantes figuras folclóricas aqui de Viçosa, o Nico Lopes. Música Nessa reta que a gente está agora, bem lá no final, fica o Recanto da Cigarra, um espaço ecológico bem amplo que também é utilizado para festas, principalmente pelos estudantes, para fazer, por exemplo, churrascos. No momento, ele está fechado e isso se deve a vários motivos. Um deles é por conta de certas práticas inapropriadas cometidas por alguns estudantes e jovens, sabe? Por isso que a gente não conseguiu entrar para mostrar o Recanto da Cigarra para vocês. Agora eu vou contar algumas curiosidades daqui para vocês. O campus da UFV é recheado de causos e uma das histórias mais marcantes é a chamada Olha o Trem, Marden! O que aconteceu? Bom, no dia 14 de junho de 1989, esse campus estava super vazio, que a universidade estava de greve. Mas havia um aluno do curso de agronomia chamado Marden, que passava por aqui para jantar no restaurante universitário. Aí quando ele estava saindo de moto do restaurante, ele não viu que o trem estava vindo na mesma direção que ele, porque por aqui passava um trem antigamente. Conclusão, o trem acabou acertando Marden e ele perdeu a vida. Desde então, misteriosamente, todos os anos, no dia do aniversário de morte dele, Alguém pinta no chão do local a frase Olha o Trem e o nome do Marden junto, como uma forma de manter viva a história do Marden, mesmo não passando mais trem por aqui. Aqui à esquerda fica o supermercado que eu falei para vocês, Supermercado Escola. E é uma boa chance de você conseguir comprar o doce de leite de Viçosa super famoso por aqui em Viçosa, né? Um detalhe sobre os cursos é que a maioria deles tem atléticas, que são times que participam de campeonatos entre universidades. É bem legal e as atléticas daqui de Viçosa são muito engajadas. Vamos circular agora um pouquinho mais pelo campus da Universidade Federal de Viçosa. Simbora! Tchau! 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 Eu tô amando passear por aqui. Tchau! 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 esse lago, hein, pessoal? Eu quero mandar um beijo para os estudantes da Universidade Federal de Viçosa e também um beijo mais que especial para os membros aqui do canal. A nossa família. Patrícia Prates, Marcela Micheline, Ivan Moreira, Luciane Martins, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Jean Alberto, Raquel Moraes, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Gabriela Barbosa, Lailson, Giovanni Gesualdo, Rosângela Oliveira, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Sônia Regina Ferreira, Fábio Salgado, Jaciara Fernandes, Júlio César, Giovanni Minatelli, Sérgio Guedes, Alaerte Silva, Alencar Tavares, Ana Emília, Valdir Gomes, Fátima Gonçalves, Jane Richard, Ibitmotos JF, Rafael de Freitas Rocha, Flávio Francisco, Coisas da Bia, Ângelo Junqueira, Faça Coisa Certa Mendes, e Gilcélia Marques. Muito obrigada a todos vocês por nos apoiarem. E obrigada também a você que foi comigo até o final desse vídeo. se você ainda não conhece nosso canal, acompanhe, a gente tem mais de 180 vídeos te apresentando lugares incríveis da região sudeste. A gente tem outros vídeos de estudantes também, principalmente voltados para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem uma playlist sobre estudar em Juiz de Fora aqui no canal, mas a gente fala de muitas outras cidades aqui da zona da Mata Mineira, além de abordar outros estados também e lugares maravilhosos para vocês conhecerem desse nosso Brasil. Um beijo enorme para você e eu te vejo onde? No próximo vídeo!